Olá pessoal, nós estamos aqui no início do bairro Frasqueira, aqui próximo ao Baronesa, onde nós temos aqui o Ribeirão das Mortes, que corta essa importante rua, que é a Antônio Scudeler. Nós vamos iniciar aqui no dia 16 de janeiro uma grande obra. Nós vamos refazer essa ponte que nós chamamos aqui o Ribeirão das Mortes, que sempre traz transtorno para a comunidade na época de chuva. Ele transborda e impede dos moradores entrarem e saírem daqui do bairro. Então nós estamos tendo a determinação e a coragem de interditar essa via durante 30 dias e fazer essa obra importante aqui, não é mesmo, Alexandre? Isso, é uma obra complexa, uma obra que tem início agora na próxima terça-feira, dia 16. Então até peço aí a colaboração da população, da população aqui do entorno, da região, porque isso daqui vai trazer um benefício muito grande a todos. Isso mesmo, pessoal. Devido a essa obra de grande importância para o município, a via será totalmente interditada. Então todos os condutores e veículos que desejam acessar o Vaisqueira e os vais adjacentes devem fazer uso da nova via Vaisqueira. Toda obra estará devidamente interditada, sinalizada e com apoio de agentes de trânsito. Nós estamos aqui aonde vai ser, já está sendo iniciada a obra, essa grande e importante obra para os moradores do grande complexo Vaisqueira. Então estamos iniciando os trabalhos aqui para que no dia 16, agora de janeiro, essa via seja interditada, vai ser quebrada essa ponte velha e antiga que nós temos aqui e vai ser construída uma nova. Isso para atender essa grande comunidade do complexo Vaisqueira, dando dignidade e segurança para o pessoal transitar por essa via. Muito obrigado e peço a compreensão de todos. Um abraço. Obrigado.